Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, vamos então dar uma olhada nas duas builds que saiu essa semana aqui do Windows Insider, tá bom? Uma build que é 22.194 no canal Beta, que saiu hoje, na quinta-feira, o dia de programa desse vídeo. E ontem, na quarta-feira, saiu a build 22.458.1000, alguma coisa assim, no canal Dev, tá bom? Lembrando, galera, só lembrando rapidinho, vou falar no começo do vídeo, em vez de falar no final, porque, provavelmente, muita gente sai antes do vídeo acabar e não ficou sabendo isso ainda. Quem está no canal Dev não vai receber a build final no dia 5 de outubro, tá bom? Como falei nos outros vídeos, volta lá pra você ter mais detalhes sobre isso, não vou entrar aqui só pra prolongar muito o vídeo. Mas a build Insider do canal Dev está em uma fase à frente do desenvolvimento, tá bom? É meio que o 11.1, como a gente tá chamando aqui, não sabendo se vai ser esse nome, vai ser o Windows 11.1, vai ser o Windows 12, o Windows 2022, a gente não sabe, mas a versão vai sair no ano que vem, tá bom? Então, o Windows 11, o canal Dev, já está começando os testes da versão que vai sair no ano que vem, beleza? Então, só pra avisar isso, então, como ele tá à frente, ele não vai ter a opção de você fazer um downgrade, tá? Aí, o tempo de fazer o downgrade já passou, a gente já falou aqui no canal várias vezes, o Microsoft também mandou e-mails avisando isso, então, quem tá no canal Dev, pra você ter uma versão que instale o sistema agora, não vai ter jeito, vai ter que realmente formatar o sistema, tá bom? Já passou o prazo de vocês conseguirem voltar sem precisar formatar, agora não vai ter muito jeito, tá? Quem tá no canal Beta, não se preocupe, por enquanto ainda vai ter a versão final, no dia 5 de outubro, mas fica atento ao canal, fica atento aos e-mails também, nas redes sociais também, segue a gente nas redes sociais, que, às vezes, vocês lá, se tiver qualquer alteração, falar, ah, por exemplo, é o Microsoft lançar no Release Preview, e falar, galera, ó, muda pro canal do Beta pro Release Preview, o canal Beta vai entrar no próximo estágio, aí vocês vão ter que ir pro Release Preview, pra você ter acesso à versão final, tá bom? Mas, por enquanto, até o momento eu tô gravando esse vídeo aqui, quem tá no canal Beta ainda tá garantido a versão final do sistema, tá bom? Mas as coisas podem mudar um pouquinho aí, mas relaxa, que pelo menos vai ser só você fazer alguma alteração a tempo, pra você ter acesso à versão final, tá? Vamos começar, então, galera, só lembrando, tema branco aqui, que a gente tiver tema branco, vai ser a versão Beta, tá? Da versão Beta, e quando eu estiver mostrando com tema escuro, volta aqui, vai ser da versão Dev, tá bom? Lembrando também, só pra gente jogar confusão, teve gente que se confundiu, ambos Beta e Dev, vai ter tema branco escuro, pra vocês optarem, tá bom? Só mostrando aqui, diferente, pra diferenciar mais fácil que no vídeo, tá? Mas o canal Beta também tem um tema escuro disponível pra você, beleza? Galera, o canal Beta, só teve correções, novidade, assim, são as atualizações dos aplicativos, só estava disponível na versão Dev, tá bom? Como, por exemplo, o relógio, tem um novo relógio aqui, que tem aquele método Pomodoro, mostrar pra vocês que é o assistente de foco, volta os vídeos anteriores, pra ter um pouquinho mais de detalhes sobre ele, tá? E a calculadora também tá com uma nova interface, que é uma mudança aqui, bem singela, mas tem uma, tá com os ícones mais arredondadinhos aqui, cada tecla tá arredondadinha, e tem um efeito Mika, tá? De interface dele. Eu vou fazer um vídeo só sobre o efeito Mika, pra vocês entenderem certinho qual que é a diferença dele pro Fluent Design, tá? Pro acrílico, mas é isso aqui. E também o Windows Shift S, a gente tem aqui no canal Dev, no canal Beta também, a nova ferramenta de captura, tá bom? Então a gente pode pegar aqui e fazer a captura de vídeo. A gente tem aqui a nova ferramenta de captura, que é só uma repaginada, assim, bem de levezinha, poderia ser bem melhor essa repaginada aqui no aplicativo, tá? Mas assim, tá mais a cara do Nozons mesmo, então, tipo, tá um pouco mais coisa a interface, tá? Não mudou muita coisa, pode ver mais ícone, assim, um pouquinho de interface, mas nada muito chamativo não. O Fotos, já tá aparecendo pra alguns usuários, usuários, a versão nova, tá? Do aplicativo Fotos que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, que ia sair, tá? Uma que só anunciou, mas não liberou. Pra alguns usuários já está disponível, pra mim não apareceu nem no Beta, nem no Dev, mas tem usuários aí que falou que está aparecendo, então vocês dão uma olhada aí no de vocês, tá? E o Paint não autorizou também, beleza? Igor Dono Marber era pro Sub, galera. Lembrando que a gente está gravando aqui no Twitch, tá? Então caso você queira participar aqui das lives do canal, vai aparecer seu nome aqui e tudo mais, até aparecer mensagens quando vocês mandam o Sub aqui, ou aparecer, ou do Abits, aqui você pode aparecer no vídeo também, mandando mensagens aqui, através da Twitch, tá bom? Voltou no canal aqui, então, pro Insider Beta, apenas isso, tá bom? Correções aqui e ali, vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição, como sempre, o link com todas as novidades referentes pra vocês, então vamos pra vocês verem com mais detalhes o que foi corrigir o que que ainda está bugado, tá? E aqui no canal Dev, só teve duas alteraçõeszinhas, assim, que eu achei bem esquisita, porque uma delas que ela falou, é quando você clica no botão menu desligar aqui, e vem aqui em desligar, menu iniciar e vem em desligar, na verdade, tem essa opção aqui que é a opção de entrada, tá bom? Isso aqui eu tenho quase certeza que já estava na mídia anterior, tá? Lembra de ter visto essa opção aqui na mídia anterior, não posso estar enganado, mas é só pra você ver aqui, e quando você clicar por aqui, aí você é transferido pra parte de configurações de login, aqui de opção de entrada do Windows, tá bom? Até vai ter umas opções aqui pra você vigilar essa senha, ver se o aplicativo vai iniciar ou não com o sistema, coisinhas assim, mostrar detalhes da conta, como e-mail, assim, na parte de login e tal, só umas coisinhas bem detalhezinhas mesmo, só um atalho a mais, tá? E outra coisa que ela falou também, que teve aqui um novo aplicativo, vou mostrar pra vocês aqui, o novo aplicativo de dicas, agora está disponível, vocês lembram que quando saiu a versão vazada do Windows, tinha um novo aplicativo de dicas também, ou a primeira versão beta, não lembro, deve, ele tinha a opção de dicas aqui, mas ele não estava com nada aparecendo, tá? Então, então agora está aparecendo aqui, já está com uma nova interface, aí aqui é só pra ele apresentar pra você mais um sistema, então você clicar aqui conhecendo o Windows, por exemplo, vai começar a mostrar pra vocês, pequenos tutorialzinhos aqui, mostrando pra vocês as novas funções, iniciar no centro, alguns atalhos, aparecendo o Windows S pra você fazer uma busca, assim, coisas pequenas aqui, só pra realmente começar a utilizar, quem usa a tela touch, que três dedos parecem a abrência central de, a visão de tarefa e tudo mais, então, só essas duas novidades mesmo, beleza? E é isso galera, só pra mostrar pra vocês uma coisinha, além disso aqui, talvez apareça pra vocês, vou dar um toque, pra caso esteja acontecendo com vocês, de, na máquina virtual, na máquina virtual, aparece aquela mensagem TPM, tá bom? No meu computador físico, ele tem TPM, eu tinha esquecido de ativar isso na máquina virtual, tá bom? E a máquina virtual, ele também exige também, a TPM pra funcionar, e tem aparecido a ser alerta pra alguns usuários, em máquina virtual, tá bom? Pra vocês ativarem, depende muito do software, o pessoal, usando a máquina virtual, tá? Eu vou ensinar aqui no VMware, que é o que eu tô utilizando, eu acho mais prático pra vocês, deixa eu até alterar aqui um pouco a tela, ó, ficou meio, tá meio cortado aqui, que é a tela que eu tô utilizando, ficou meio cortado, deixa eu só mostrar aqui, parece aqui ó, não pegar muito as informações, beleza, ficou meio layout zoado aqui, mas só porque é uma gambiarra mesmo, pra mostrar pra vocês, porque tem uma janelinha, isso daquele móvel lá não vai aparecer, tá? Aqui na máquina virtual do VMware, tá bom? No VirtualBox, vai permitir dar uma pesquisada, exatamente como é que faz isso, como é que configura lá, mas do VMware, você tem que estar com a máquina virtual desligada, então quando você tiver com ela aqui, botão direito aqui nela, aqui vai botão direito nela, aqui em Power, dá um Shutdown aqui, tá? Vai aparecer o botão Shutdown aqui, no lugar do Power One, pra você realmente desligar, não é a entrada suspensão, não é nada, é desligar, quando ela estiver desligada, vem aqui, digitar como for ações na máquina virtual, e aqui nessa janela que aparece aqui, ó, elas vão vir aqui, primeiramente em Option, tá? E aqui em Controle de Acesso, Controle de Acesso, vai encriptar essa máquina virtual, tá bom? O TPM só tem como ativar, com uma máquina virtual encriptada, porque o TPM é um Shift de criptografia, tá bom? Então você precisa de uma máquina virtual, criptografada. Enquanto clicar aqui em criptografar, encrypt, tá? No caso do MWR, vai demorar um pouquinho fazer isso, tá? No meu demorou uns 10, 15 minutinhos pra fazer isso, mais ou menos, no máximo uns 20, e aí você vai vir aqui em Hardware, na hora de adicionar um Hardware, vai ter uma opção aqui, uma nova opção disponível, tá? Ele aparece pra você, mas vocês vão ver que ela não vai estar disponível, que aqui é o Thrustit Platform Module, tá? O módulo de TPM, como todo mundo já conhece. Clicando aqui, ele vai ter a opção pra você adicionar aqui, tá bom? Se você não criptografar, esse botão vai dar desabilitado, e no caso ele tá desabilitado agora, porque ele já tá adicionado, tá bom? Não tem como adicionar dois, mas ele vai estar adicionado aqui, só adicionar e pronto, ele já vai estar com o TPM na máquina virtual, e ele vai assumir aquela mensagem que aparece pra vocês na máquina virtual, beleza? Galera, é isso, tá? Deixa eu só voltar pra cá. Galera, é isso, tá bom? Essa aqui, são as novidades das atualizações, duas atualizações saíram essa semana, vou dar bem pequenininho mesmo, por hora, galera, vai ser bem pequenininho as atualizações, as novidades mesmo, porque ambas as duas versões estão em estágio bem fraco de receber novidades, no canal beta já tá em estágio de só correção, a máquina tá correndo lá pra corrigir tudo o mais rápido possível, então não vai chegar mais nenhuma novidade do sistema, tá? Barra de tarefas aqui, não vai mudar nada, dúvida vai mudar alguma coisa aqui na versão beta a partir de agora, tá bom? Somente correções mesmo, deve chegar daqui pra frente, ainda mais faltam umas duas, a gente vai ter umas duas correções beta só pra sair, no máximo, talvez até menos, e o dev, eles estão em estágio de implementação, estão preparando o terreno ali pra adicionar as novidades, tá bom? Então no dev, realmente estão adicionando por baixo dos códigos e toda essa interface aqui, tem toda uma matrix ali, entrando na vibe da matrix ultimamente, no hype, tem toda uma parede de código ali que eles estão adicionando o código lá, mas não está visível pra gente ainda, tá bom? A gente não tem acesso ainda, aí mais pra frente, deve começar, vai ter um ano inteiro aí desenvolvendo pra gente brincar bastante com a versão dev, beleza? Essas são coisas interessantes, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, tomando esse vídeo por bem curtinho mesmo, só pra aparecer pra vocês, lembrando pra vocês, galera aí no Discord, é só colocar a exclamação do Discord aí, no chat, pra aparecer pra vocês o link do Discord, tá? E se você quiser participar, você no YouTube, quiser participar do Discord, também é só clicar no link aqui na descrição e seguir a gente nas redes sociais também que estão aparecendo todas aqui pra vocês também, então, principalmente no Instagram e a plataforma roxa que a gente tem usado bastante aqui pra fazer transições pra vocês, beleza? Galera, muito obrigado a todo mundo e muito obrigado a todos, forte abraço pra vocês e não se esqueçam, o canal é um chester hoje, pra pessoas, isso não é coisas, é negócio da família, deixa eu ver o pessoal, até a próxima hora, fui!